Fala ai galera monstras, tudo tranquilo? Sinistro aqui com vocês, continuando com a nossa série de The Division Dá pra dar uma atualizada aqui não, então não, então vamos lá galera, aquele jeito pra você ai que já faz parte da mafia sinistrosa Gosta do canal, gosta do conteúdo ai, já vai deixando aquele like monstro maroto pra dar uma força E pra você que é novo, chegou agora e tal, fique de boa, assiste o vídeo e depois você avalia ele sossegado, beleza? Beleza Como sempre, a gente já tá bugando as paradas aqui né, vamos lá, puxa uma cadeira, senta no chão e partiu The Division, caraca hein, a gente conseguiu fazer umas bugadas master aqui, vamos ver o que mais dá pra gente bugar aqui Olha, muito bem feito hein, caraca hein, tá, tem uma missãozinha aqui pelo visto, vamos fazer missão secundária e a concluída Ah não, já concluímos, tá bem? A gente já chega concluindo missão já irmão É, blá 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 blá, vamos dar uma olhada aqui de buena Tem um monte de coisinhas aqui Tem uma missão secundária aqui ó Vá para o esconderijo de Hudson Yards Recompensa 1600 de XP Vamos lá fazer o que? Vamos lá, só pra gente ganhar um XPzinho Quem sabe não, no caminho a gente não troca tiro com alguém aí Piso molhado Aviso, saindo da área segura Pra ganhar uma granada aqui já hein Deixa eu mudar aqui pra granada de fragmentação Lembra que a gente tá jogando aí no PC Tudo no máximo Gráficos no Ultra What the fuck? Cuida aí então Pô, eu não tô conseguindo abaixar aqui pra tu pegar cover Puta, acabou minha munição bem na hora Então toma aí na Já era Tem mais um Acertei a granada do maluco O cara ia jogar uma granada em mim E eu acertei um tiro nela O que que é? A gente pegou uma pistola PF45 Caraca, na hora que eu virei skin os maluco já tava ali Já What the fuck Você vê umas pessoas meio agachadas assim Você já fica meio que desconfiado Opa, tem um civil aqui Precisando de alguma coisa Vamos dar um refri pra ele O que que ele vai me dar Uma camisa da moda Não, eu já tô muito na moda Botona muito louca Uma calça jeans Da moda Um gorrinho de Pesca baleia Jaquetona de couro De motoqueiro Tamo bonito Tamo bonito demais Puta merda Tem que descer mesmo aqui Eu não gosto de ir por Baixo assim Sem contar Só que pode ter uns Uns miliantes aqui Caraca, que bagulho tenso, mano Zona segura Mais uma missãozinha concluída Vamos recarregar aqui Nossa Munição Aí Deixa eu ver essa pistolinha Que a gente pegou aqui Nossa 2998 De dano Vou é vender Quando a gente tem de grana 55 mil E grana Tô rico Vamos pra outra missãozinha Já partiu Tem uma Que é pra cá Volte ao acampamento Hudson Vamos voltar pra lá Amor está uma loucura Uma loucura Como sobrevivir ao inverno Antes de você aparecer Nem Deus sabe Mas tem um presentinho Aqui pra você Quando surgir uma oportunidade Dá um pulinho aqui pra me ver Quer dizer Nem meus filhos vêm Então talvez você ache um tempinho Ah, aqui é aquela Base Aquela Aquela Zona segura Da estação Vai com esse trabuco pra lá, maluco Quando eu aperto T Pisco o bagulhinho Na mochila ali Só que eu ainda não descobri Pra que que serve Deixa eu ver A gente já vai descobrir agora Aqui é assim A gente Descobre tudo na hora Usar habilidade característica Sei lá Não sei que Pnoy é que é Essa habilidade não Ixi, já tem uns Mano ali Vamos ver Duas ameaças Ah, o cara tá ali em cima Porra Porra Uma granada Só na rajada Quando eu Fiquei sabendo Desse jogo Um dia desgastado Eu já tenho Quando eu fiquei sabendo Do Desse jogo Né Que ia ser Esse estilo Online E tal Eles vão ter Eles vão ter que me engolir É O game tava Falando Que seria Multiplayer E tal Né Que os jogadores Iam poder se encontrar No meio do caminho Né E eu achava E eu achava Que a gente tem aqui Uma mochila Eu achava Que os jogadores Iam estar andando Pelo cenário inteiro Que nem eu tô aqui agora Eu achava que eles iam Tá passando pelo mesmo lugar Iam poder Trocar tiro comigo Se quisesse Como se a A zona cega Fosse O mapa inteiro Entre aspas Né E Depois que eu fiquei sabendo Né Depois que eu comprei o jogo E vi Como funciona Eu realmente Fiquei um pouco Decepcionado Porque o jogo Ele Você só encontra Outros jogadores Ou na zona Escura Ou nas Bases Tipo essa daqui Né Nos acampamentos Nas bases seguras E tal Eu achava Que o mapa inteiro Você ia encontrar Tipo um MMORPG Mesmo Né Mais comum Só que não Você É como se você Entrasse Em um Servidor Quando você Chega só Nessas áreas Aqui Fiquei meio Chateado Hashtag Chateado Vamos reabastecer Aqui Não Fio Eu quero Reabastecer Amor Você tem Feito Um bom Trabalho Eles devem ter Te treinado Muito bem Aqueles caras Da division Só queria Que meus filhos Fossem Assim Mas O Benin Não sabe Nem como Amarrar Sapatos Talvez Você pudesse Falar com ele Quando isso Acabar Tá procurando Um pai Para os seus filhos Beleza Vamos Fazer o seguinte Tem um encontro Aqui Vamos nesse encontro E depois A gente Dá uma passada Na base Principal Na base De operações Porque aí A gente Vai lá Dar um Up Na base Gasta uns Pontinhos Que eu tenho Aqui E já Era Eu vou Andando E coletando Esses Esses Ponto E tal Espeça De arma Esse tipo De coisa E depois Eu volto Quando Já foi Bem Longe Eu volto E dou Um upgrade Na base Não sei se Eu comentei Com vocês Eu Praticamente Não vejo Uma necessidade Muito grande De ficar Trocando De arma Eu troco Tipo Vai Eu Achei uma arma Mais legal No chão Que dá mais dano Aí eu troco Caso contrário Eu não fico Eu não vejo necessidade De comprar Uma arma Na loja Não vejo necessidade De criar Um equipamento Eu ainda Não senti Essa necessidade Praticamente Todos os inimigos Que eu encontro Nas Missões Não no mapa Nesses encontros Pequenos Assim Mas nas missões Mesmo Porque as missões São de acordo Com o level De cada um Então A medida Que eu Os inimigos Que eu encontro Nas missões Não me Não me São uma ameaça O calçado Versátil Será que é melhor Do que eu tenho Ô filho Não me empurra não Maluco Vamos ver aqui Calçado Tô com umas botas De trilha Aqui Cadê Calçado Versátil Ué Cadê Aqui Foi mais bonito Não Feio Pra caralho Isso aqui É mais legal Isso aqui É só Customização De aparência Porque Tem nada De Demais Aqui Opa Tem uns Bandidinho Ah Tá lá em cima Tô muito afim De subir Lá Pra trocar tiro Com eles Não Level de 3 a 5 Tem uns caras ali Que parece que tá Rumando encrenca Não 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 Estamos chegando Estamos chegando Aqui é o que de 3 a 5 Nível de 3 a 5 Mas como eu disse Os encontros aqui são mais Tem uma peça de arma Provavelmente lá em cima São mais balanceados pro meu nível Os caras são level 12 Tem um sniper Vamos eliminar o sniper Puta, faltou um Um tirinho Procurei a chave na área Tô cheio O que que é esse item verde aqui? Uma empunhadura O próprio jogo já mostra onde que tá a chave Cara, você nem procura muito Você nem sofre muito Joelheira estratégica Proteção 80 Se eu colocar Minha vida cai Mas meu DPS aumenta Monstruosamente Mais de 700 pontos Mas a minha vida cai É proteção Fora que Essa joelheira aqui Ela tem uma modificação Esse apoio aqui Mais 5.50 De precisão Nossa, esse aqui é 9.50 Tá Nada de mais Nada de mais Nada de mais Vamos aqui na base de operações A gente dá uma passada lá Dá um up Melhora nossos Nossa Os negócios Opa Um civil Precisando de ajuda Aqui Dá uma barra de energia Pra ele O que que ele vai me dar? Uma mochila Vagabunda De nylon Faz tempo O esforço vale a pena Quando a gente acha A coisa legal Puta Minha orelha Tá coçando Opa Tem um 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 break night Pra Fazer aqui Acho que eu já devo Devo ter feito Já isso aqui Mas é um XP A fila De gente Pra passar aqui No Sei lá Talvez Nesse Posto médico E um cara Tava ruim E Os soldados Levaram ele Pra algum canto E a mulher Não quis deixar Provavelmente a esposa dele Não sei Qual que é o nome dele? Mark Power Infectado Assistente contábil Subtratamento E instalação Da JTF Pode ter certeza Que esse daí Já não tá mais vivo Irmão Então esses negocinhos aí E mais pra contar História mesmo Do jogo História Da contaminação Como tudo começou O que aconteceu Antes Vocês tão tudo parado Aqui Aí Tá revistando A galera Vira Aí A mulher Uma agente Feminina Revistando Mulher É assim Que tem que ser JTF Vamos fazer Umas melhorias Aqui na bagaça Vamos ver Ih A gente só pode Comprar uma parada Aqui Galeria de tiro É Então vai fazer o que Só tem isso Vai isso Beleza Com essas melhorias Vamos poder trabalhar melhor Por aqui Vamos aqui Primeiro Nada tecnológica Faz tempo que eu não venho aqui Eu preciso pegar uns itens Meu que tá aqui Agora isso aqui dá pra gente pegar Bastante coisa Comunicações Recompensabilidade Mina guiada Lança uma mina automática Que procura ovos inimigos Antes de explodir Ou se aproximar Isso aqui é interessante Comunicação Nova vantagem Comunicação por satélite Reavastecimento Mate um inimigo Com qualquer habilidade Para ter 25% de reavastecer Ao máximo Todo tipo de munição Ah tá Tática do medo Aplique choque A qualquer alvo Resultando em 30% De chance De aplicar o efeito A todos os alvos A variação de recursos Revela todos os pontos De criação tecnológica Da zona cega E reajuste A ação evasiva Reduz o dano sofrido Em 30% Mate um inimigo Enquanto é uma habilidade Estativa Para estender A duração E até Eu gostei mais Desse aqui Nada mal Esses equipamentos novos Farão toda a diferença Bom trabalho Beleza Vamos ver aqui A gente tem essa mina Guiada agora A gente vai testar ela Vamos testar ela Vamos ver um talento aqui Mate um inimigo Com qualquer habilidade O choque O choque Fique com pouca vida Para aumentar A precisão de tiro A cegas Em 20% Aqui para dar um Supress Eu estou Deixa eu ver com qual Eu estou Estou com essa Da balinha Aqui Atire na cabeça De um inimigo Para ter 50% De chance De não gastar A bala E eu estou Com esse Daqui Atire na cabeça De um inimigo Para fazer pulsar Durante 10 segundos Acho que eu vou trocar Para que isso aqui Eu preciso matar um inimigo Com uma habilidade É meio complicado Estou Querendo testar Esse aqui Ok Esse aqui Eu tenho 25% De reabastecer O máximo Todo tipo de munição Isso é bom Porque Se você ficar Com munição Pouca Durante um combate Mas você precisa Matar um inimigo Com uma habilidade E você ainda tem Que ter 25 E você ainda tem 25% de chance De conseguir Agora O que eu estou Usando Você tem 50% De chance De não gastar A bala Se você matar Um inimigo Com Eu acertar Um inimigo Na cabeça Então não é Não é desperdício Esse aqui Ele fica O inimigo Fica marcado Assim que eu acerto A cabeça dele Por enquanto Por enquanto Eu não vou mudar Não Peraí Vantagens Essa parada aqui Aumenta o espaço No inventário Da zona cega Eu ainda nem fui Na zona cega Só um cego Revela todos os pontos De criação De tecnológica Da division No mapa E esse aqui Treino e tiro Ao alvo Na galeria de tiro Ih Grande bosta É É Fio Essa Área aqui É Aqui Aí sim É disso que eu gosto Comunicações Agora podemos falar direito Com os nossos agentes De campo Mandou bem Mandou bem A gente Com essa ligação Via satélite Vamos receber dados Do mundo inteiro Enfim Teremos uma noção global Ah Não dá pra pular ali Quero descer Já que estamos aqui Vamos aqui nos médicos Vou ter um íconezinho Novo ali Fala com Ah tá Era uma missão É um segundo O que foi? Doutora Kendall A amostra não está Produzindo resultados Estava em temperatura Ambiente Ah Você disse Eu disse Ambiente Temperatura Ambiente Acho que tivemos Algumas variações De temperatura Quer saber? Eu mesma faço Só Deixa aqui E vamos fingir Que nada Disso aconteceu Quem diria Que seria difícil Encontrar Ajuda no meio De uma pandemia Né? Bom Enfim Pelo menos Nós estamos conseguindo Trabalhar com o que você já trouxe A ajuda do doutor Ellis Na ala médica Fez toda a diferença Já posso focar na pesquisa Minha esposa dizia Que eu sou melhor Com patógenos Que com pessoas Minha ex Esposa É Muito bem Continue o que está fazendo Estamos na metade Do caminho Para descobrir a vacina E com sua ajuda Nós vamos chegar lá Tá certo Eu não Não fundou nenhum Pio No caso Essa amostra Que ela estava Fazendo É de uma missão Que o pessoal faz Que é destruir Um lugar Onde estavam Os Queimadores Onde estavam Os inimigos Olha o molequinho Onde está Os inimigos Que usam Lança-chama E tal Aquela missão É da hora Para fazer Auxílio de catástrofes É mil pontos Eu estou com quanto? 1260 Aí sim Habilidade aérea De recuperação Cura o usuário E aliados próximos Reanima aliados Abatidos ao alcance Pode sobrecurar Além do limite De vida Vamos pegar Mil pontos Nunca se sabe Até quando Vai ter mil pontos Então Né Já vamos usar Os outros é mais De boa ali 400 400 400 Facinho a gente consegue E vamos pegar Farmácia Talento desbloqueado Habilidade Eu nem vi O que farmácia faz Domínio rápido Supremo um inimigo Com a aumentar a velocidade Companheiro de batalha Reanime um agente abatido Para reduzir o dano Qual é que ter sido Materiais de criação Na ala médica A cada hora Vamos ver aqui Você tem Disponível uma habilidade Característica A habilidade de característica São ferramentas Muito poderosas Com tempos de reativação Bem longos E habilidades características Usam um espaço De habilidade dedicado Usar uma habilidade Característica Usar uma habilidade Tá Habilidade de característica É isso aqui? Eu só tenho Essa daqui Curso Usar Aliados Próximos Por isso que eu não sabia O que que o T fazia Agora a gente já sabe Dois talentos Disponível 25% De Velocidade de movimentação Reanime um agente abatido Para resolver o dano Olha lá Aumenta 10 segundos A duração do efeito Da comida enlatada O que que é 10 segundos Quando você tá no tiroteio Agora o nosso Como se diz O nosso Nossa máscara lá Nosso sistema de Não dá pra tu comprar Aí de longe Vê se não sai De mãos vazias Nossa Eu peguei uma mochila E um E um E um fuzil vagabundo E faz tempo Que eu não venho aqui 3.900 de dano A O fuzil Puta merda Por isso que eu nem Vem pra cá Por isso que eu demoro Pra vir pra cá Só Pega porcaria Pegar munição especial Aqui Beleza Já demos um up Um tecido Comida Fechou Nossa Eu não lembro Dessa parte Aqui Ui O pessoal Vai comemorar O natal Né mano Ó A árvore Podia colocar Uns presentinhos Pra gente Aqui Um fuzil Eu não lembro Dessa parte Aqui Da hora Deixa eu vender Aqui É só Mercadoria Não chega nem As pés Do que eu tenho Esse apoio Eu vou deixar Vender Todo o resto 50 52 Opa Tem uma joelheira 117 Pra nível 18 Não é meu caso Criação de armas Se tiver alguma Uma arma Muito foda Que eu puder Criar 782 A 878 De dano Nossa Olha esse aqui Mano 1991 A 1125 De dano Caraca O Paint É menor O DPM Dano por Minuto É Menor Só que o dano Total É bem Maior Aqui é interessante Eu tenho 27 Eu tenho 27 Eu tenho 27 Itens Que eu posso criar Um item novo Por exemplo Peça de arma Eu tenho 27 Peças de arma Sobrando Que eu posso criar Alguma coisa Uma mulher Aqui Que explodiu Agora que eu reparei Bom galera Mas é isso Eu vou finalizar Esse vídeo Por aqui Espero que tenham gostado De mais Essa gameplay De The Division Deu uma passeada Por aí Fizemos algumas Missõezinhas Bem leve Bem light Né E Estamos com o equipamento Mais ou menos Tá bonzinho Até né Beleza Então é isso Eu vou ficando por aqui A gente se vê No próximo vídeo Sinistros Se despedindo Um grande abraço Pra vocês Valeu Fui 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri